Olá, sejam bem-vindos. Hoje trago-vos aqui um saco de traseira para pôr no banco traseiro das motas. Ele é geral. Eu vou-vos fazer aqui uma apresentação, pois ele tem várias características e bastante interessantes. E para quem quer levar uma mola na parte de trás, de fácil de tirar e poder transportar, ele traz, como vêem, esta pega bastante resistente e muito interessante a mala em si. Ele tem aqui, como se vê, um bolso de cada lado, portanto, para permitir ter aqui um acesso relativamente fácil a alguma coisa que seja necessária. Aqui à abertura, ele traz esta proteção, que se vê aqui em borracha, para pôr em cima do banco e tapar as partes laterais para não estragar e não danificar as carnagens. Vem com a capa de chuva também, para proteger da chuva. Traz a fita de tiracolo, portanto, vem muito bem equipado. O material, como se vê, é bastante bom, muito bom mesmo. É da Buffalo. Tem esta bolsazinha aqui por dentro. Tem uma bolsa lateral. A ver se vocês conseguem ver. Também para pôr algum documento. Mais outra bolsa atrás. Aqui as fitas, para o caso de quererem agarrar. Aquelas fitas elásticas que se vê. Ele tem vários pontos onde podemos fixar, como se vê, em todo o tipo de lado, para poder facilitar ao máximo. Na parte de baixo, temos aqui a aba que vai abrir. A possibilidade de pôr a fita por baixo do banco para segurar. E elásticos, mais elásticos, para poder ajustar conforme acharem o melhor. Ele tem ainda a possibilidade de aumentar, como vêem. Portanto, ficar aqui com um espaço maior. Ele é de 26 litros, já agora. Portanto, como vêem, podemos, com este fecho, reduzir ou aumentar a capacidade dele. Ele ainda tem aqui atrás, para poder fazer de mochila, caso o pretendam. Portanto, é um saco muito versátil, muito fácil de trabalhar com ele. E muito simples de o fixar. Como vêem, ele tem bastante espaço. É bastante largo. O interior é um interior bastante bem acabado. E a parte de fora, o material é um material muito, muito bom. Muito resistente. Vê-se até pelo próprio toque, que é bastante resistente. Este saco é da Bufalo. O preço dele, normal, era de 79 euros. 79 euros, desculpem. Não, não é 79 euros. Era de 70 euros. E vai ficar, neste momento, nós vamos vendê-lo por 49. Ok? Portanto, alguma dúvida que tenham, já sabem. Digam-me e eu esclareço tudo o que vocês precisarem saber. Portanto, ele vai ficar por 49 euros. E é um saco que eu acho que, muito bom, para o preço em que está neste momento. Como vêem, um saco bastante bonito, simples. Uma pega muito fácil de transportar. Ele senta bastante bem. Já sabem, alguma dúvida que tenham, queiram esclarecer, estejam à vontade. Digam-me qualquer coisa. Nós cá ajudámos no que for necessário e no que for preciso. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal. Venham fazer parte do canal do YouTube. E ter acesso, então, a todos os nossos artigos e motos que vamos apresentando aqui na nossa loja. Já sabem, alguma coisa, disponham. Fiquem bem, fiquem seguros. Até o próximo vídeo. E aí Tchau. 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 Tchau.